E fai galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo, e no vídeo de hoje estamos aqui no Jogo do Urso, o Super Bad Adventure, para mais um vídeo. E hoje é a parte 3 da nossa história do sumiço das jaulas e dos ursos das fases. Pra quem não lembra, no último episódio, alguma coisa estava teleportando inimigos para me derrotar. Mas eu consegui escapar, mas teve uma hora que foi impossível, e eu acabei sendo derrotado. E hoje vamos ver o que vai acontecer nessa história muito legal. E já deixe seu like, inscreva-se no canal e bora começar! Onde eu tô? O que é isso? O que eu tô fazendo aqui no mato? Chica? Ela não tá falando nada. Esse lugar é um pouco familiar, mas tá estranho. É, realmente, bem familiar. O que é isso galera? Mas, ahhh... Estamos na colmeia, será que isso é uma realidade ou um sonho? Eu me lembro que na última vez a gente foi derrotado lá na aldeia das tartarugas. E olha este céu, o que que está acontecendo aqui? Meu Deus! Isso está muito estupendo em um bar, hein? Será que o artefato nos levou para algum lugar? Eu não sei, Chica. Na última vez, pelo que eu me lembro, eu desmaiei. É... Aqui era pra ser o meu roxo. Mas, cadê a parte de cima da colmeia? Mas, esse céu tá muito estranho, galera. Será que é o artefato que está causando isso aqui no mundo? Mas, galera, esse mel... O mel roxo foi trocado por lava. Lava! Eu nunca vi lava aqui na colmeia. Olha, isso aqui tá muito estranho. Bichos invisíveis. Vamos lá, Chica. Ô, Chica, quem é você, cara? O que você tá fazendo aqui? Eu sou você. Mas, como isso? Eu que sou o Baren verdadeiro. Não sei, mas eu estou aqui pra lhe ajudar nessa jornada. Eu vou lhe guiar aqui. As coisas estão muito estranhas. Eu sou de outra realidade e vim para lhe guiar por aqui. Estranho. Isso tá muito estranho, mas... Baren, é melhor não confiar nele, Baren. Esse cara é muito estranho. Chica, ele parece comigo. Ele é idêntico a mim. Então, eu acho que eu devo confiar nele. Então, cara, qual é a dica que você quer me dar? Por hora, eu vou lhe falar uma coisa. Tome cuidado, que as coisas aqui estão feias. E se eu fosse você, eu ia correndo lá pra fábrica. A fábrica? Ok, né? Vamos lá. Corre. Vamos nos esconder aqui, galera. Uxi. Olha lá, ó. Tá andando. Tá andando. Ele consegue andar no ar, galera. Mas pra onde ele tá indo? Tem noção de ficar olhando, Baren. Vai que a gente descobre alguma coisa aqui e vamos ficar olhando nele. Isso mesmo. Bora ficar olhando aqui por um tempinho. Olha, ele parou. Bora lá. Chica, fala baixo pra ele não ver a gente. Ali, ó. O que ele tá fazendo? Vamos ali ver. Calma. Olha, ele consegue caminhar na lava. Ok. Isso é bem estranho. Ele não pariu. A gente não se meter com esse cara. Ele está muito diferente dos ursos normais. Não. Bora lá, Chica. Eu preciso ver o que ele tá fazendo. Ai, galera. Caí. Peraí. Ali, ó. Ali, ele. Ele está bem ali. Peraí. Vamos ver o... Ai, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Uxi. O quê? Cadê ele? Ah. Não consigo abrir. Ué, galera. Ele atravessou a parede e foi embora. Isso está cada vez ficando mais estranho e assustador. Mas por hora é melhor a gente ir lá na fábrica, já que ele falou isso pra gente ir lá. Então vamos lá, né? Porque está muito estranho isso aqui. Muito mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vocês viram. Se a gente cair na lava, a gente volta. Então realmente isso aqui não é lava falsa. Mas como que aquele cara conseguiu caminhar na lava e não voltou? Aquele cara caminhou pela lava. Ele literalmente estava voando. E ele atravessou as paredes. É verdade, Chica. Também pode ser isso. Vamos lá. Sai daqui, abelha. Ainda bem que eu posso contar com a Chica, galera. Ok, a Chica tem... Ela é um pouco inteligente. Vamos lá. Esse céu está muito misterioso. Está me lembrando a mistura de mel roxo com mel normal. Galera, peraí. Ali no meio, eu vi que é lá onde está misturando. Parece que está misturando. Ali, ó. O meio do mapa é bem ali, como se fosse uma tempestade. Estivesse fazendo uma tempestade. Yeah. Fica de olho aí, Chica. Olhando, porque qualquer movimento você me avisa. Ah! Oxi! Galera, o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa aqui? Tem uma estátua de ouro na lava. Peraí, o vidro onde o artefato está, está muito estranho. Olha isso, não parece fogo. É melhor a gente investigar com cuidado. Não vamos logo assim de uma vez, porque pode ser que seja alguma armadilha. Ok, mas antes da gente ir, bora olhar direitinho. Estátuas de ouro sendo derretidas. Estão tão quentes que chega e está vermelha. Então, realmente está derretendo. E não são ilusões. Olha isso aqui, galera. Realmente é verdade. Galera, e é muito importante vocês deixarem o seu like e se inscrever no canal. Porque esse vídeo deu muitos erros. Deu muito trabalho. A gente já perdeu o mapa toda hora. Toda vez que a gente ia finalizar o mapa, dava erro e a gente perdia. Vamos lá. Vamos lá. Sai daqui, abelha. Vem, vem. Vamos acabar com isso. Pronto. Oxi. Que barulho é esse? Ei, meu camarada. Quem é? Ah, você... Ué, galera. Como que ele apareceu aqui? Você não atravessou a parede? Você viu que é verdade o que eu falei, não é? Ok, realmente é verdade. Você realmente falou a verdade. Você precisa salvar a fábrica rápido. Veja ali. O núcleo do artefato está super aquecido. Ah, então por isso que agora está fazendo lava, galera. Porque o núcleo está aquecido. Realmente está muito vermelho ali. Mas, cara, como que essas estátuas vêm para aqui? Alguma coisa mexeu com artefato e essas coisas estão acontecendo. Você precisa reverter tudo isso ou o superbe será destruído. O quê? Preciso reverter isso. Vamos olhar ali, galera. Pula aqui. Vai. Agora aqui. Olha ali, ó. Olha ali. Ele está indo, galera. Está indo. Vamos ficar de olho nele que eu não estou confiando muito nesse cara. Ele... Galera, o que é aquilo em cima da bola do artefato? É um tristópio gigante. Ah, mais mistérios. E o cara está indo. Não tem como mais falar com ele. É... Eu acho que ele é um mensageiro, barulho. Ele vem falar alguma coisa e vai embora? É, realmente. Parece isso mesmo, Chica. Ó, está indo, galera. Ó, vai lá. Vai lá. Será que ele vai atravessar a parede? Ó, vai. Ok, galera. Isso está bem estranho. Será que o artefato está teleportando essas estátuas para cá? Oxi. Capitalos. O que você está fazendo aqui? Como você veio parar aqui, Capitalos? Bora, ainda bem que você chegou. Eu e o tristópio estávamos brincando aqui. E o tristópio do nada foi mexer no artefato ali e começou essa loucura toda. Ah, peraí. O tristópio? Então quer dizer que aquele é o tristópio verdadeiro? Sim, sim. Você precisa ajudar ele. Começou a perder a consciência e ficou no gigante. Você precisa dar uma olhada. Está muito assustador. Ok, vamos lá ver. Levanta e vamos me ajudar. Eu não consigo levantar. O artefato colocou a gravidade em mim e eu estou pregado aqui no chão. Ah, agora já era. O jeito é a gente ir... Eu e você, Chica. Vamos lá. E essas bolhas gigantes aqui, galera? Galera, capitalos, aguente firme que eu já volto. Eu preciso resolver isso. Vamos lá. Temos que chegar lá sem pisar na lava e nós não podemos nos queimar. Vamos lá. Olha aqui, galera. A barraquinha também foi teleportada para cá. Olha isso. Se a gente não resolver isso, o artefato vai teleportar todo o mapa para cá e vai explodir o Super Bear. Por que não vai caber aqui todos os mapas? Mapa da aldeia das tartarugas, do hub, do deserto, que não cabe, que ele é muito grande. O do deserto é do tamanho da colmeia. Na verdade, maior. Menos do que... Menos das colmeias. Pare, você percebeu que o vidro está escuro? Eu acho que é a energia escura que está sendo produzida pelo artefato. É, isso mesmo, Chica. Eu já ouvi falar sobre isso, mas eu pensei que era lendas. Mas parece que não é lenda. Então, galera, o que é isso? Isso aqui está parecendo um tornado. O que está acontecendo? Tristópio, fala comigo. Oxi, galera. Eu acho que o artefato está afetando ele e ele não está conseguindo falar. O que está acontecendo com você? Ele não consegue se comunicar com a gente. Eu acho que deve ser essa energia escura. Vamos dar uma olhada de perto. Realmente, galera, olha como o núcleo está muito quente. Olha isso. Está muito calor, barulho. Aqui está fiscais entrando. Galera, é impressão minha, mas isso aqui está parecendo um negócio de carregamento de jogo, não é? Olha aí, ó. Ok, galera, vamos lá. Galera, vocês já perceberam essas partículas de mel roxo subindo? Eu acho que deve ser porque o mel roxo está derretendo e está subindo. Uou! Mas como que a gente vai conseguir parar esse aquecimento do núcleo? Sendo que a gente... É que é muito difícil. Eu não sei se é possível, na verdade, galera. Se for possível, precisamos achar o jeito. Mas eu acho que parece que é impossível. Será que se a gente cair na lava, o que acontece? Uá! Oxe, galera, que dimensão é essa? Urso preto, galera. Vocês viram? Dá o replay aí, produção. Ah, não, é o cara. Espera aí, galera. É o cara ou o urso preto da Beck Uns? Galera, será que esse cara é um disfarce e é o urso preto? Não tenha medo, Baren. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu não sou do artefato. Eu sou tipo uma consciência sua. O seu clone que... Uma consciência, parte da sua consciência que estou aqui para lhe ajudar. Não tenha medo. É, galera, é um pouco suspeito, mas é o que a gente tem. Mas eu vou perguntar... Mas como que eu saio desse loop infinito? Aê! Ah, ha, ha! Conseguimos parar o efeito do loop infinito, galera. Eu acho que realmente ele é nosso amigo, que ele ficou aqui para nos ajudar. Talvez esteja na hora de você usar os seus poderes, não é, Baren? É, pode ser isso, né? Então vamos lá, galera. Ah! Ué, galera, por que ele está parado ali? Ele ainda está caminhando. Ué, ele está sumindo do nada, galera. Vamos ver o que tem aqui. Então o artefato teleportou a gente para outro lugar para tirar a gente de dentro da fábrica. Isso aqui é um loop infinito. Ó! Oxi! Voltamos! Olha como que a fábrica está, galera. Olha isso. Tristóprio está sofrendo demais. Precisamos ajudá-lo. Então vamos investigar mais um pouco aqui. Uou! Não podemos deixar passar nenhum detalhe. Galera, vocês já perceberam que as abelhas estão rodando por essa fumaça. Por essa fumaça de mel roxo. Tipo um tornado. Olha isso, galera. Aquele céu estranho está começando a devorar a fábrica. É, mas ele está devorando e parando. Galera, eu sei que não tem um segundo andar, mas se a gente subir, para onde a gente vai ser teleportado? Vamos lá! Ah! Ah! Eu estou sendo sugado! Ah! Eu estou subindo! Ué, galera. A gente veio parar aqui nesse lugar. É o lugar onde a gente batalha com a abelha rainha. Só que não tem nada. Apenas, apenas um lago gigante de lava e esse céu que está comendo a colmeia. É, literalmente. Vamos passando. E a gente precisa achar alguma coisa. Mas eu não faço ideia de como a gente vai conseguir salvar a colmeia. E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. Ah! Ah! Ué. Galera, olha isso aqui. Estamos presos. Não dá. A gente está preso, galera. Não dá mais para fugir desse lugar. Parem, nós estamos presos nesse lugar. E agora como vamos voltar para casa? Eu não faço ideia, Chica. Mas agora eu quero saber. De quem teleportou a gente para cá? E quem foi o culpado? É, Margo. É melhor você virar. Virar? Está bem, né? Ah, você de novo. Ué, mas você não estava lá no meio do nada? Eu consigo vir. Quando você está em apuros, aí eu apareço. Eu sou tipo... Eu sou você, né? Eu já lhe disse. Então, como que a gente vai sair daqui? É melhor você voar. Eu lhe aconselho você voar. Voar bastante alto. Mas como que eu vou atravessar a colmeia apenas voando? Acredite em mim. Eu já lhe ajudei. Então, acredite no que eu estou falando. Realmente. Ele já me ajudou, galera. Então, vamos lá. Super voo. Decolar. 3, 2, 1. Ele falou para a gente voar super alto. Lá vai ele. O que aconteceu depois que ele passou por essa... Não sei o que é o nome desse céu. Mas ele sumiu. Vamos tentar subir por aqui. Vai. Outro artefato. Ah, isso aqui já é um segredo. Isso aqui eu não sabia que tinha aqui. O que esse outro artefato está fazendo aqui? Será que esses dois artefatos estão criando as anomalias? Porque o normal só existe apenas um. Que é o da colmeia. Que é o que está produzindo mel roxo. Existe dois artefatos. Então, se um está produzindo mel roxo. E o outro é para... Para lutar? Bora subir. Agora eu tenho várias perguntas. Mas vamos subir. Vamos subir acima desse céu estranho. Uou. Galera, sumiu. O céu estranho e a colmeia. Desapareceu tudo. E agora? Será que eu vou ter que cair? Bari. Bari, acorda. Você falou o que, Chica? Bari, acorda. Acorda, Bari. Galera, eu estou caindo. Ah! Galera, o que está acontecendo? Eu parei de voar do nada. Uau. Aaaaaa. Bari, acorda. Bari. Ah! Ah! Que? 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 Quem são eles? Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Somos nós, os fenecos mochileiros. Que estranho. Eu tive um sonho bem estranho. Você estava desaparecido, Bari. Então, os mochileiros mandaram uma missão de fenecos para lhe encontrar. E a gente lhe encontrou caído lá na aldeia das tartarugas. Ah! Eu me lembro. Eu fui atacado pela entidade que estava me perseguindo. Então, eu fugi para a aldeia das tartarugas, mas ela me atacou lá. Que sonho foi esse, Bari? Você pode nos contar? Eu acho que foi só um sonho mesmo. É, eu acho. Chica, você está vendo o que eu estou vendo? É... Era... É aquele cara lá que estava nos ajudando no sonho. É, Bari. Não quer dizer que não foi um sonho. A gente realmente estava lá. Mochileiros, vocês estão vendo esse cara aí? Que cara? Ninguém está vendo cara nenhum. Só você pode me ver, Bari. Só você. É melhor você ir logo para a colmeia. Então, não foi um sonho, Chica. Meu Deus. Mochileiros, se preparem. Eu já sei o que está acontecendo. Precisamos ir para a colmeia agora.